Salve, salve, Mafia Belezinha, e bom, galera Hoje estaremos trazendo uma gameplay De um jogo muito irado Que é simplesmente nada mais Nada menos que Mortal Bars E bom, galera, hoje eu já vou fazer a gameplay De esse jogo, porque Sei lá, é aniversário Tá, então Logo tá vindo aniversário do God Betray Falta, eu acho que Três dias Três dias, mais ou menos Para o aniversário do God Betray Bom, eu vou jogar Com o Sub-Zero Ele nem fala Sub-Zero É porque Tem um irmão dele, né Eu sou um péssimo no MK3 No MK2 também Eu sou melhor no MK1 Então, mas bora lá, né Fazer o que? Bora lá Carregou One Fight Toma Ai, meu Deus Vem cá, macho virgem Toma Toma, Nidiones Como ele ganhou Roubo, roubo, roubo Vai se fendendo, né Rapaz Toma aí, seu velho Toma Já pimba Toma Ganhei Porra Caralho Bora lá, máfia Nem lembro Nem lembro como é que é os combos Bora uma pele assim mesmo Que se ferre Agora não tem lembro Com esse cara Por que, né MK3 Shang Tsung Moleque, velho Tá diferente Já não começo Pegando minha alma não Viado Viado Ah, mano Ah, mano Velho Apelou Ah, perfeito Ai, ai Seus bandos de apelões do inferno Ah, mano Eu não consigo fazer nada Ah, feio Agora bora de escorpião Vai Ó, bora de Liu Kang Bora de Liu Kang Vai Vem cá Seu boss Ué, mano Por que Que não tá dando A viadora Será que é o contrário A viadora Eu também tenho Ah, o cara não quer soltar Viado, mano Queria saber Só a playlist Mas não pode, né Ah, mano Eu sou muito melhor Na MK Na MK Que amagueiro que eu Tá maluco Aff Pelão, velho Ah, vou Não sou malé Na MK3 Na MK2 Eu sou pior ainda Mas beleza More agora De escorpião Scorpio Como é que solta a espada Ah tá, agora que ele soltou Só agora Quer dizer Já levei um bilhão De hits Come on here Olha lá, mano Aqui é lagado Não tem como soltar direto Puxa, animal Ae, consegui Come on here Vai, filho Vai, filhão O que você tá esperando Olha lá, velho Tá bugado Isso daqui Tá bugado Moleque, velho Um jogo de arcade Tá bugado Como é que é possível Scorpio Vai Seu anta Nordestina Ah, velho Ele não quer saber da vida Ah, velho Vai se foder Scorpio Vai Pelo menos Se eu chutar Se eu corretinha Mano É, tá bugado Isso daqui Galera Ah, vai tomar Impressionante Que eu nunca joguei Na minha vida Vai Só pra nós Encerarmos Este vídeo Que bal Não é mk3 Porque eu já joguei Pra caralho Com o cabal No bagulho Vai Dar o A voadora Voadora Ah, que choro Cara Da moral Oh, mano Teleporta Seu bosta Ele não quer teleportar Puta que pariu Teleportar No que eu digo Correr fritamente Pra o cara Ficar girando Ah Oh, mancada Ah Se ferrar Parça Oh, na moral Parça Oh, na moral Ah